Gé, de volta agora sim com um craque imortal. Quem foi Auricular? Foi... Não conheço. Não sei. Não sei. Eu mesmo sou uma pessoa que eu tenho às vezes constrangimento de falar pra alguém que eu sou pariente do Lara, mas quem é o Lara? Ele foi jogador durante 16 anos do Grêmio, né? Ganhou 16 títulos. O maior goleiro que já existiu. Uruguaiana, 1897. Nasceu Auriculara Fonseca? Últimos estudos apontam mais este sobrenome. Virou goleiro no exército. Foi trazido para o Grêmio e virou lenda. E foi um tumulto na família, porque imagina pra Porto Alegre. Chegou de Uruguaiana já com uma fama que se dizia quando o Lara joga o time dele não perde. Uma medalha e muitas histórias. Foi o que sobrou para os descendentes. Nair e Elcy são sobrinhas netas de Lara. A avó delas, Minelvina, era irmã do goleiro. Duas gerações depois, elas são as parentes vivas mais próximas da lenda. Ele era muito quieto e uma pessoa muito boa. E a minha mãe ficava encantada de ver ele chegar do Grêmio, tomar banho e ir lá pegar eu para brincar. Lara jogou no Grêmio de 1920 a 1935. Então eles vieram tudo para Porto Alegre e foram morar na Baixada do Grêmio. Eu tratava do gramado, fazia jardinagem do estádio. Fotos daquele tempo são raras. Imagine imagens. Estas são as únicas que se tem notícia de um jogo contra o Pelotas no fim da década de 20. Lara fez pose para a câmera. Ele era um cara muito alto, meio desengonçado. Ele tinha aquela cara meio assustador, tanto que o apelido dele em uruguaiana era calaveira, que é caveira em espanhol. Perceba um detalhe. Antes mesmo da partida, Pelotas, o goleiro aparece mancando. Não, ele não era um simples goleiro. Drama e superação ajudaram a criar a lenda. Lara tinha uma filha doente, que inclusive morreu pouco depois dele. E ignorava seus próprios problemas. Ele era cardíaco. Era pulmão cardíaco. Para muitos ele morreu em campo. Quanto mais se discute a morte, mais ele se torna imortal. Tomou um bolaço no peito. Que o irmão do Lara teria batido um pênalti. E vomitou sangue. Foi reacordado. Morreu jovem, não no campo, mas foi em consequência do último Grenal que ele jogou. Certo é que o coração de Lara não parou até ele conseguir a maior façanha. Essa é uma relíquia. Essa bola tem mais de 80 anos. Essa altura é a bola usada no jogo do Grenal Farroupilha em 1935. O Grêmio venceu por 2 a 0 e conquistou o título metropolitano na comemoração dos 100 anos da Revolução Farroupilha. Doente, Lara jogou meio tempo. Ele não podia, mas ele disse, não, mas eu não vou ficar olhando o meu time e eu vou jogar. O que aconteceu foi que o Lara realmente saiu de campo. Ficou mal, mas ficou ainda no estádio. E depois ainda comemorou com a equipe. 40 dias depois, em 6 de novembro de 1935, com apenas 38 anos, Lara morreu no Hospital Beneficência Portuguesa. Lupicínio Rodrigues, compositor boêmio, ocupava sempre a mesma mesa neste restaurante de Porto Alegre. Aqui, neste local, compôs o hino do Grêmio em 1953. E foi quem traduziu para a eternidade a importância de Lara. O Memorial do Grêmio guarda outras recordações, como a máscara mortuária. O modelo usado nesta gravação é filho da sobrinha-neta de Lara. Pedro tem 15 anos, está tentando ser jogador. É lateral. Cemitério São Miguel e Almas, na capital. O túmulo 790 faz questão de mostrar. Aqui descansa um goleiro. Mas, como eu já disse, não era um simples goleiro. Era Eurico Lara. E até na nossa família a gente diz que o tio Lara deu a vida dele pelo Grêmio. Lara, o craque imortal que soube teu nome, Elevar. Hoje, faz exatamente 80 anos da morte do lar. Obrigada à família, ao Memorial do Grêmio, que nos ajudaram a contar essa bela história. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau.